O Procurador-Geral da Lerge foi homenageado em cerimônia no Palácio Tiradentes. Robson Tadeu de Castro Maciel recebeu a maior honraria do Estado na última quinta-feira, por indicação dos deputados Dionísio Lins, Chico Machado, Léo Vieira, Tia Ju e do presidente da Casa, Rodrigo Bacelar. A cerimônia reuniu parlamentares, amigos e familiares que prestigiaram Robson. Advogado por formação, o Procurador-Geral da Casa possui vasta experiência jurídica. É palestrante e autor de relevantes publicações que serviram de parâmetro para discussões em congressos e seminários pelo país, com destaque para impeachment ou novas eleições, a cassação automática de mandatos parlamentares diante da separação de poderes e o financiamento de campanhas eleitorais e a influência do poder econômico no resultado eleitoral do Brasil. Além de Procurador-Geral da Lerge, Robson já coordenou a Escola Superior de Advocacia da OAB no Rio de Janeiro. Foi professor de pós-graduação no IBMEC e Procurador-Geral Legislativo na Câmara Municipal de Campos dos Goitacazes. Currículo que o levou a ser condecorado com a medalha Tiradentes. É um prazer muito grande, é uma honra receber essa homenagem, a maior homenagem da Procuradoria, da Casa Legislativa, na verdade, o Legislativo Fluminense. A carreira jurídica, ela apresenta muitos desafios, ainda mais numa casa política, onde a gente tem atribuições diversas, entre elas analisar os projetos de lei, tratar dos processos judiciais. Então é uma alegria muito grande, uma honra muito grande. E eu só tenho a agradecer a todos os deputados que me concederam essa medalha e, acima de tudo, a vida por ter me trazido até aqui. A sessão foi presidida pelo deputado Rodrigo Bacelar. Conterrâneo do homenageado, o parlamentar elogiou a competência de Robson, a quem conhece desde os tempos de infância. Primeiro, agradecer o companheiro Dionísio Lins, aos demais companheiros que fizeram com a autoria no projeto. Fiz questão de deixar que algum desses chamasse a atenção com a figura do Robson, que eu acho que eu sou o mais suspeito impedido nesse caso. Tamanha minha amizade, aproximação dele, além de Conterrâneo, é um amigo de infância, assim eu posso dizer, conheço ele nas peculiaridades. É um cara muito estudioso, professor do IBMEC, representante da OAB no Rio de Janeiro e da parte eleitoral, enfim. O currículo de Robson eu acho que já fala por si só. Então, assim, estou aqui hoje como presidente da casa, muito feliz de poder estar o prestigiando com a maior honraria da casa, votada por unanimidade por todo o parlamento. E homenagear esse amigo com essa maior condecoração do parlamento fluminense, porque eu acho que aqui, de todo o coração, não é uma coisa forçada, isso é uma coisa que ele merece, que ele tem toda a envergadura que pede essa medalha tiradentes no parlamento fluminense. O procurador-geral do estado, Bruno Dubê, também esteve presente. Além do cargo e profissão, outro fator comum entre o procurador-geral do estado e o da ALERJ é que ambos agora possuem a medalha tiradentes no currículo. Bruno falou do prazer de poder homenagear um colega e da importância dos poderes legislativo e judiciário estarem unidos em prol da sociedade fluminense. Eu acho que essas cerimônias são sempre importantes para reafirmar o papel do parlamento para a sociedade e reafirmar também o compromisso e a trajetória daqueles que, juntamente com o parlamento, buscaram evoluir juntamente com a sociedade, dando a sua parcela de contribuição na sua respectiva área de atuação. E com o doutor Robson Maciel não é diferente. É um jovem advogado que eu conheci há quase 20 anos atrás, porque eu nutro uma grande amizade, trabalhamos juntos longamente durante um período grande e um aprendizado mútuo. E ele, nos últimos tempos, tem se dedicado ao direito eleitoral, à atividade de assessoramento parlamentar, coroando a sua brilhante carreira agora, ocupando o cargo de procurador-geral. Tem todos os atributos para exercer a função e tudo que já entregou e entrega para o parlamento fluminense o qualificam para receber dos próprios deputados essa linda homenagem.